E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Galera, eu tô aqui pra divulgar um vídeo do meu amigo Fábio ClickTime, também conhecedor do canal Não Clique, que é a divulgação de uma notícia que eu vi no dia 1º de abril. Parece até piada isso, mas não é não. É um projetinho de lei de um gado chamado Júnior Bozella, do PSL de São Paulo. Ele é deputado federal, esse gado que é mais uma víbora no partido do Bolsonaro, que inclusive viajou junto com a galerinha dos deputados do PSL que viajaram pra China. Que o projeto de lei desse Júnior Bozella aí, né? É o que? Ele quer criminalizar jogos violentos no Brasil. O interessante é que ele não especifica qual o tipo de jogo violento. Então, ou seja, ele quer simplesmente não só censurar, mas fazer um cerco, né? Aí a todos aqueles que opõem, né? A sua ideia, né? A sua ideiazinha revolucionária barra esquerdista, né? E sim, tá galera? Não pense você que, ah, o cara é do partido Bolsonaro e Tom Bolsonaro tem culpa. Não, tem nada a ver. O que tá acontecendo, na verdade, já há muito tempo, né? Qualquer um que acompanha pelo menos um pouquinho do cenário político brasileiro, ele sabe que o PSL tá cheio de víbora, né? Ou seja, o Bolsonaro, né? Tem bastante víbora em volta dele. Claro que tem pessoas boas também no PSL, né? Que realmente querem melhorar o país, mas também tem muita víbora. Ou seja, tem muito sujeito infiltrado, né? Aí no PSL que simplesmente só quer saber de gastar, né? Enfim, atrapalhar com o governo Bolsonaro, né? Ou seja, já basta a gente já ter uma caralhada de filho da puta que quer atrapalhar a porra do governo e ainda ter os infiltrados, né? É uma porra, né? Mas enfim... Aí, qual que é, né? A ideia do gado aí, do juno bosta zela aí, né? O que que é? A lei, o projeto de lei propõe, né? Uma mudança no código penal, né? Com a detenção de 3 a 6 meses, né? Ou seja, a pessoa pode ir presa de 3 a 6 meses ou pagar uma multa, né? Para quem, por conta própria ou alheia, né? Ou quem desenvolve, ou quem importa, ou quem vende, ou quem cede, ou quem presta, disponibiliza, ou aluga aplicativos ou jogos eletrônicos que incitem a violência e o crime. Caso o crime seja praticado utilizando a internet ou meio de comunicação de massa, a pena será triplicada. Ou seja, você, amiguinho, que já fez livezinho de PUBG, de CS, é como eu disse, ele não especifica qual tipo de jogo. Então, ele pode, se quiser, ele pode usar, né? Ou, digamos assim, essa galerinha aí esquerdista, revolucionária, eles... O objetivo principal, o quê? É usar dessa lei para poder fazer um cerco contra quem fala, é... Fala contra eles. Inclusive, quem... Mesmo se o cara, tipo assim, ele só utiliza um gameplay de fundo, né? Aí, no seu canal, para poder falar sobre notícias, coisas e tal, como acontece, por exemplo, no TLGP, no canal Terça Livre, que é uma das programações do Terça Livre que eu sempre acompanho já há bastante tempo. Também tem a galera do CLKR, né? Comando Aquiles, que também faz dessa forma, né? A galera está lá jogando o jogo e está ali comentando sobre assuntos do dia a dia, enfim. Então, ou seja, essa galerinha, eles podem usar dessa desculpa, dessa lei, para querer fazer esse cerco aí com a galerinha, né? Inclusive, eu queria ressaltar, um dos filhos do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, ele já jogou, ele faz live jogando LOL, ele já jogou o PUBG. E aí, vocês também iriam, essa galerinha da esquerda também iria ter coragem, né? De querer tentar prender o moleque só porque ele fez uma live jogando PUBG, ou jogando LOL, ou qualquer outra coisa assim, né? Então, ou seja, é um bando, enfim, cara, essa lei é uma completa filha da putagem, né? E o cara que ainda pensou nessa... O cara, assim, na verdade, a gente pensou, ele é um completo burro idiota, né? É um gado do caralho, né? Porque, cara, esse cara, para ele poder fazer esse tipo de coisa aí, né? É aquilo, é como eu falei, esse cara, ele foi um... Ele estava junto, foi junto com a turminha que viajou lá para a China, né? Logo no início do governo, assim, né? Então, assim, esse cara para fazer esse tipo de lei aí, primeiro, obviamente, eu tenho quase certeza que ele pegou o respaldo da galerinha chinesa lá, que ele foi lá junto com a turma, né? E, segundo, tipo assim, esse cara não tem noção nenhuma, 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 nenhuma do prejuízo que ele vai causar para várias pessoas que fazem não só vídeo e live, mas conteúdo de site pela internet em relação a jogos, né? Porque aquilo, como eu falei, quer criminalizar os jogos violentos no Brasil. Se ele não especificou qual tipo de jogo, então pode ser qualquer jogo. Ou seja, até aquele joguinho do Bolsumito lá, que é um negócio completamente o EBR, zoeiro pra caralho, né? Inclusive, foi até retirado lá da Steam. A galera que fez aquele jogo ali, eles podem ir pra cadeia, cara. Só porque, ai, o joguinho, né, é batendo lá nos feminazes, não sei o que, e o cara vai lá e vira bosta. Tá ligado? Então, tipo, cara, é um bagulho muito absurdo essa lei, né? E, como eu falei, eu vou deixar um vídeo do meu amigo Fábio Click Time, né? O Click Time, né? Rodando aí, explicando exatamente, até detalhes, né? Aí, nesse vídeo, coisas que até então, inclusive, eu nem sabia, né? Que nem essa parte do lance dele, da turma que viajou lá pra China, eu não sabia que ele tava nessa turma, e eu descobri através do vídeo do Fábio, né? E, enfim, né? Vou deixar o vídeo dele rolando aí. Ele explica muito bem, né? Sobre toda essa treta aí, né? E todos os links da matéria que eu vi, da Game Vício, enfim, né? A tramitação do projeto de lei na câmera também, né? Eu vou deixar o link pra vocês verem que isso não é fake, isso é real. E, inclusive, galera, quando vocês entrarem no site da câmera, eu queria pedir pra vocês uma coisa. Lá vai ter, tipo, meio que uma perguntinha, né? Perguntando o que você acha, né? Dessa PL, né? Dessa PL, né? Desse projeto de lei. Aí, você, nessa perguntinha, você vai clicar lá em responder. Aí, vai ter várias opções lá. Aí, vai ter uma opção que tá lá, assim, discordo totalmente. Você marca ela, aí vai pedir pra você logar na sua conta. Você pode usar o Facebook pra poder logar, né? No site. Depois, vai pedir lá a sua opinião positiva e negativa. Positiva, você coloca nenhuma. Não tem simplesmente nada de positivo nessa porra. E a negativa, né? Você coloca tudo. Simples assim. Porque, enfim, você dá, né? Coloca lá o seu ponto de vista em relação a essa lei que, de fato, é completamente negativa. E não traz nada de benefício pra ninguém, né? E, enfim, isso pode gerar muito, muito problemas pra quem já ganha dinheiro produzindo conteúdo, né? De jogos. Inclusive, até, investidores de empresas de jovens estrangeiros que poderiam investir aqui. Pode acabar não investindo por causa dessa bosta, dessa lei aí, né? Enfim, é isso. Então, né? Eu vou deixar o vídeo do Fábio rolando aí, né? Explicando toda a treta, né? E vamos levantar essa tag aí, né? Que eu criei, né? Que é nãoAPL1577-2019, né? Enfim, compartilha esse vídeo no Twitter e fica essa hashtag aí, né? Se vocês quiserem compartilhar o vídeo do Fábio também, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. E é isso aí, galera. Então, fica com o vídeo do Fábio aí. Valeu, falou. E é nóis. E aquilo, divulgue esse vídeo, né? Divulgue essa informação. Porque, sim, isso é uma coisa muito grave, tá? E isso não pode passar de jeito nenhum na Câmara dos Deputados. Beleza? Então, passa para o seu deputado federal que você votou aí no seu estado, né? Passe todos os links das matérias que estão aqui na descrição, afim. Passe esse vídeo meu aqui ou do Fábio, né? E já deixe avisado para ele falando, ó. E essa bosta não pode passar, tá? Então é isso aí. Valeu, falou. E forte abraço. Saudações, pessoal. Muito bem. É aquilo que o próprio Nando fala, né? Mais um dia no país da putaria, Então, assim, mal a gente comenta uma grandiosa merda que acontece, daqui a pouco já chega outra. Não tem descanso. É tipo uma avalanche, tá ligado? É cachoeira. É uma merda atrás da outra, né? Antes de dar continuidade aqui, só gostaria de pedir para os nossos abiguis aí, Jonatas Tomaz, Rafa, Pedro Henrique e Lucas Gardim, sejam bem-vindos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Só confirmem o áudio aí se tá legal, se vocês estão me ouvindo bem. Pra eu fazer aqui o comentário sobre essa desgraça aí. Sobre mais uma merda aqui no nosso país, assim. Merda a granel. Como diz o Celão, que tá aqui na live. No Brasil, a merda acontece na velocidade da luz. É incrível, cara. É um negócio, assim, bizarro. Vocês estão me ouvindo bem aí? Né, pessoal? Áudio perfeito? Ok. Muito bem. Então vamos lá. Seguinte. Nós estávamos lá no CKLR fazendo uma live. CKLR é o nosso canal lá do Comuna Killers, né? Do pessoal do TLGP e tal. O link tá na descrição, pra quem não conhece. É um canal de jogos, onde nós comentamos lá sobre alguns assuntos diversos também. Mas o plano de fundo lá sempre é jogo, tá? Como no TLGP. Enfim, o amigo Xisto, ele já colocou no meu blog algumas matérias evidenciando essa intenção da China em expandir determinado controle nesse mundo dos jogos. Quando eles perceberam que os jogos estão tomando aí uma grande parte desse mercado no mundo inteiro, é claro que eles botaram o olho nisso e viram opa, nós precisamos controlar. Porque essa é a intenção desses canales, né? Desses poderes globais e amiguinhos, né? Esse pessoal revolucionário tem esse interesse, esse desejo pelo controle. Então, observando isso, a China começou realmente a expandir isso. Aí comprar empresas, infiltrar, tal, tudo mais. E eles estão, aos poucos, impregnando essa comunidade de jogos e campeonatos com essas merdas, ideias politicamente corretas e todas essas bostas que eles aí já vêm despejando em outros meios, em outras mídias, como nós já sabemos. E aí nós estávamos na live, o Xisto me coloca a notícia, né? Desses oportunistas que acontece o seguinte, um novo projeto de lei quer criminalizar os jogos violentos no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. E olha só que interessante, vamos fazer aqui uma ligação, né? O responsável por esse projeto é esse belíssimo doutor que está aqui, né? No nome do meu hangout. É o deputado federal Júnior Bozella, do PSL São Paulo. Inclusive, esse rapaz, ele é um dos deputados que foram passear onde? Lá na China. Ele está lá, ou esteve pelo menos, na lista dos nominhos das pessoas que foram todos passear na China. Que coisa interessante. Então nós observamos aí pessoas que foram para a China, né? E de repente voltam aí com muitas ideias, como essa ideia de controle de jogos. E ele está se embasando onde? No quê? Para poder criar, então, essa lei absurda. Essa lei suja de controle. Reação a Suzano, né? O projeto foi apresentado em 19 de março, seis dias depois do massacre na escola estadual Raul Brasil, em Suzano, no qual dois adolescentes mataram sete pessoas a tiros, né? Que deixou sete mortos, nós sabemos aqui todo o caso. O texto de justificativa de Bozella, na apresentação do PL, chega a citar o crime, afirmando que a ideia de proibir jogos violentos, de modo a diminuir as chances de ocorrências de tragédias como a que observamos recentemente na cidade de Suzano. Olha só que lei de merda que esse cara está aí expondo e querendo que essa lei passe. Então, assim, seria uma coincidência essa expansão da China em tentar controlar os jogos. A ida desses caras lá na China e depois voltar com essas ideias maravilhosas. É claro que nós podemos observar a mesma movimentação que acontece no caso dos canudos de plástico, como eu já comentei aqui no meu canal. Geralmente, quando você observa determinadas ações assim, são pessoas que estão ali implementando alguma coisa, alegando um bem, para que outras coisas entrem em circulação. No caso, canudos de papel. E por incríveis coincidências da vida, geralmente as pessoas que estão usando ou tentando passar lei ou envolvidas com essa lei, coincidentemente tem aí contatos com as novas pessoas e novas empresas que vão produzir esses novos canudos de papel. Então, nós observamos que essa ação é claro que envolve muito cash. Ou seja, quando você proíbe alguma coisa, você pode liberar algumas coisas ou não. Então, com essa expansão da China nesse meio dos games, Que tipo de jogos, então, você acha que serão liberados e considerados jogos não violentos? Alguns jogos que têm, então, o domínio e o controle da própria China. Olha que maneira linda de invadir a sua casa. Você cria, então, possíveis jogos que podem ser usados em determinados países. Esses jogos vêm da China, provavelmente com servidores chineses, onde você terá a sua vida monitorada através de joguinhos. Olha só, que finesse, que coisa linda e maravilhosa. Então, eu estou evidenciando isso daqui para que vocês espalhem essa notícia. Eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar o link da matéria que atualmente eu estou aqui usando a matéria que está colocada na Game Vício, tá? Mas nós precisamos nos levantar contra isso. Esse negócio tem que ir para a gaveta já. Esse negócio tem que ser podado já. O negócio, ele vai passar aqui, ó. Fala que vai passar, ainda vai entrar, ainda tem que passar pelo Maia ainda, né? Para que o negócio... Então, assim, esse negócio tem que ser travado agora, tá, pessoal? Nós precisamos, aí, entrar em contato com os nossos representantes fiéis que nós temos lá, agora, né? Junto com esses caras. E esse negócio tem que ser podado agora. Precisamos nos mover contra isso. Isso aqui é um negócio sujo, baixo, com uma intenção clara de controle, que vai favorecer apenas algumas pessoas e ainda vai favorecer a China de alguma forma, tá? Então, isso aqui é um negócio, assim, meu... inaceitável. Então, nós precisamos divulgar essa notícia e precisamos agir contra, tá? Enfim, pessoal, é isso. É uma live rápida sobre o assunto. Eu vou... Terminando a live agora, eu vou colar aqui na descrição, tá? O link da matéria. Mas nós precisamos fazer alguma coisa contra. Vamos retomar esse assunto no próximo TLGP de domingo, tá? Vamos trazer aqui mais... Vamos levar, então, para as pessoas mais informações sobre esse caso. Mas, no momento, seria isso, tá bom, pessoal? Vou encerrando por aqui, tá? Vou agradecer todas as pessoas que me acompanharam. Peço mais uma vez, divulguem essa notícia. E não esqueçam, como sempre, de conferir a inscrição, clicar no sininho, me seguir nas minhas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Estarei encerrando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês e a próxima. Obrigado.